Não deixe palavras Não deixe palavras Não deixe palavras Palavras duras Vossos lábios Pronunciar Porque Deus Lá nas alturas Pode por certo As escutar Ao vosso irmão, a mãe Poder não salvador Crianças ao Senhor Ouvir Salve o Senhor, a mãe Poder não salvador Crianças ao Senhor Ouvir O amor É sempre puro Amizade É sempre um bem Mas lembrai Mas lembrai Que um gesto duro Pode matar O amor também É sempre um bem Sou o Senhor, a mãe Poder não salvador Crianças ao Senhor Ouvi, sou o senhor, mamãe, poder o salvador, e essas é o senhor Ouvi, frases ásperas ou oufrias, gestos cheios de rancor Matam as nossas alegrias, nossa amizade e amor Ao vosso irmão, amai, ao vosso irmão, amai, crianças ao senhor, nosso senhor, tem que escutar Ao vosso irmão, amai, ao vosso irmão, amai, crianças ao senhor, ouvi, escutai Ao vosso irmão, amai, ao vosso irmão, amai, crianças ao senhor, senhor, ouvi, escutai Ao nosso irmão, a mãe, poder o salvador Crianças ao Senhor, homem